E olha, desde sexta-feira os passageiros que estão embarcando na rodoviária de Londrina estão enfrentando atrasos nos horários dos ônibus, né? Como a Dani já tinha comentado pra gente antes, né? Dani, melhorou a situação? Como é que tá aí agora? Hoje tá um pouco mais tranquilo, Simone, até porque é um dia já de um pouco menos de movimento. Ainda assim a gente vê bastante gente circulando, tem muitos ônibus ali já esperando pra sair. Agora tá uma situação diferente do que foi registrado no fim de semana. Que no total desse feriado aí de Natal vão ser 800 ônibus extras. Então assim, já é muito mais ônibus do que o normal. São 280 mil passageiros circulando por aqui entre embarques e desembarques quem tá passando pela cidade. Então é muita gente circulando. Somando a isso o que mais acontece. Tem obras aqui no entorno da rodoviária, são obras pra um viaduto bem grande. Então tem ali uma movimentação. A gente tinha, por exemplo, quatro pistas num local, isso foi reduzido pela metade. Então na sexta-feira, à noite, né? Que foi quando começou esse... Quando começaram essas reclamações, tinha tudo isso. Tinha um congestionamento por conta das obras na pista. Tem obras em rodovias também aqui na região toda. Então às vezes os ônibus que estão vindo pra cá acabam parando ali, né? No meio desse congestionamento aí de pista. Então assim, foi uma somatória de fatores, segundo a administração da rodoviária, que acabou provocando esses atrasos. Porque é normal, né? É normal ter esse movimento maior aí no fim do ano. Então as pessoas já são orientadas a vir com mais antecedência, né? Pra não ficar preso ali no meio, né? Do congestionamento, enfim. Então a orientação é venha pra rodoviária uma hora e meia antes do embarque. Tipo o aeroporto, sabe? Que a gente tem que chegar com esse prazo de antecedência. Então pra rodoviária também a orientação é a mesma. E aí pra quem vai trazer alguém, né? Ficar mais esperto aí com o trânsito. Agora o pessoal, Simone, no fim de semana, teve gente aí encarando atraso de até três horas. De repente era esse o tempo total da viagem. Acabou ficando aqui pela rodoviária. Tava bastante movimentado. A gente ouviu bastante reclamação. Hoje já tá um pouco mais tranquilo. Tomara que esse pessoal que tá indo viajar, que todos façam uma boa viagem. Que cheguem aí bem aos seus destinos finais pra poder aproveitar esse feriado de Natal, Simone. É verdade, né? Porque aí junta tudo. Ônibus extra, muito mais gente circulando, todo mundo com pressa, querendo chegar. Aí acaba dando essa confusão toda. Obrigada, Dani, por enquanto.